A benção da sua vida começa agora, Mulunda News, Reidis, Deus nos ama. Ritlamo habite, que é pronta a esposa, sua presa boa, Hoje como o céu, eu fui escolhido para ser esposa, Eu encontrei graças aos olhos do rei, Car ele me escolhe, por seu amor, Senhor me voici, em ropa ocasião, esperando meu esposo, Ele me escolhe, Ele me escolhe, por seu amor, Senhor me voici, em ropa ocasião, esperando meu esposo, Ele me promete, Ele me promete, Ele vai voltar para me buscar. Eu sou esta esposa de Cristo, que se prepara para ir a sua reunião, Uma esposa que ganha cada dia, nos mensagens de Deus. Eu sou esta esposa de Cristo, que se prepara para ir a sua reunião, Uma esposa que ganha cada dia, nos mensagens de Deus. Ritlamo habite, que se prepara para ir a sua reunião, Uma esposa que ganha cada dia, em ropa ocasião, em ropa ocasião, esperando meu esposo, Ele me escolhe, Ele me escolhe, por seu amor, Senhor me voici, em ropa ocasião, esperando meu esposo, Ele me escolhe, por seu amor, Senhor me voici, em ropa ocasião, esperando meu esposo, Ele me escolhe, Ele me escolhe, em ropa ocasião, 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 J'ai trouvé Graças a Deus Carimbalhe Carçola Tchau, tchau.